Tuque Tips Fala galera do Tuque Tips, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vim ensinar a vocês como instalar uma galeria diferente nos smartphones da Xiaomi Bom, como podemos ver eu estou aqui com o Redmi Note 9 Que eu ainda não instalei a nova galeria E bom, o novo app consiste aqui nos álbuns você poder mudar essa foto de capa do álbum Para você colocar a que você desejar, não ficar essa que mostra a última foto que está no álbum da galeria Bom, é bem simples, agora eu estou aqui com o Poco M3 que eu já instalei O link de download vai estar aí na descrição, para instalar é bem fácil Você vem aqui no gerenciador de arquivos E bom, o aplicativo vai estar aqui em APKs ou Download Você vem aqui, vocês dão um clique em cima Instalar É bem fácil, bem rápido Bom, depois de instalado ele vai verificar a segurança do aplicativo Aqui deu que é seguro Você clica em abrir Bom, essa é a nova galeria Aparentemente não mudou nada Aqui vocês vão ver, está tudo igual Aqui nos álbuns Aqui tem a nova opção de menu lista Mas como eu falei para vocês, agora dá para vocês colocar uma foto como a capa do seu álbum Então vocês só dão um clique aqui no álbum Vem aqui em cima Colagem álbum cover Vocês dão um clique na imagem que você quer E pronto Vocês voltam aqui E olha como vai estar Vai ter mudado a foto de capa do seu álbum Aí você pode fazer com todos os seus álbuns E deixar bem organizado da maneira em que você desejar Bom, e outra coisa bem interessante que adiciona aqui Vocês podem ver, aqui não está com a nova galeria Aqui só tem o editor, filtros, legendas e trilhas sonoras Não tem mais opção Já aqui tem os templates, o editor, os filtros, as legendas e a trilha sonora E adicionou mais uma opção que é para você mudar o tamanho do seu vídeo Se você quer deixar ele 16x9 Se você quer deixar ele 9x16 E assim ele vai mudar a escala do seu vídeo E aqui você pode selecionar para deixar em full screen Em tela cheia Quando você salvar o vídeo Ele vai estar ocupando a tela inteira do seu celular Bom, essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal E o link de download vai estar aí na descrição E bom, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês É que dependendo do celular Ele vai adicionar uma nova função no editor de vídeo Que é de acelerar ou deixar o vídeo mais curto Que é uma função bem interessante também Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo E aí